Que cansaço, eu poderia cochilar aqui mesmo. Boa ideia! Que tal se cochilares aqui mesmo? De preferência ali embaixo. Uh, e está ali outro baú, gamers. Acho que valeu a pena mandar este desgraçado. Oh, credo. Oh, credo. Falhei e morri. Gamers, bem-vindos de volta a Dragon's Dogma 2. Obrigado a todos que deram apoio no primeiro vídeo. Vamos lá ver que tipo desaventuras e problemas é que eu me consigo pôr nesta parte 2. Entre vídeos eu andei aqui a explorar um bocadinho a aldeia que nós tínhamos ficado. E eu aí encontrei uma missão que é a tímida bravura dos irmãos. Eu falei com o NPC e ele falou-me sobre o irmão dele. E eu agora tenho que procurar o Norbet que foi coletar ervas na floresta. E também tenho que seguir o irmão dele até à floresta. Por isso, vamos lá ver, gamers, vamos lá ver. Uma coisa que eu vos quero perguntar é se querem ver mais algum vídeo com outra vocação. Eu sei que no jogo não dá para começar um jogo novo e começar uma vocação do nada sem apagar o save. Mas digam-me nos comentários. E eu irei tentar ver se consigo fazer alguma coisa. Eu sei, eu sei. Eu preciso de tempo. Eu já te disse isso. Tu és chato. Não vejo que eu estou aqui a ajudar um desgraçado qualquer que anda à procura do seu irmão. Ah, e a Scarlett já me está a seguir. Ok, a Scarlett já me está a seguir. Entretanto, a Scarlett tinha ficado presa em escadas, gamers. Ela tinha ficado presa em escadas enquanto eu andava a explorar. E ela não é lá. Muito inteligente por uma arqueira. Mas é o que aconteceu. Olá. Eu sei precisamente quando um curativo é necessário, mestre. Você nunca vai caçar em batalha, assim que eu estou aqui. Ah, é um peão. Agora está lá ver quem era a Katana. Ah, é um peão que eu posso contratar. Ah, sinceramente não me interessa. Eu estou bem com a Scarlett. Não preciso de outros peões. Aliás, demasiada gente. Não é coisa que me interessa muito andar. Preciso agarrar aqui umas frutinhas. Ah, as frutinhas vai dar jeito para criar, pois, coisas. Agora, continuamos a seguir. Não gosto de nada daqui. Nem eu, mas sou obrigado a seguir-te até encontrar o que é necessário. Neste caso, o porco do teu irmão que foi apanhar ervas longe. Certeza que ele só foi apanhar ervas, não foi apanhar em mais lado nenhum. Ah? Este é um bom lugar. Vamos parar aqui um momento. Porquê? Ah, queres-me ensinar as mecânicas do acampamento. É isso. Eu acampo aqui com o meu irmão muitas vezes. Bem, é assim, a fogueira ainda está acesa e está a deitar a fundo. Por isso, teve aqui alguém mesmo muito recentemente. Mas é isso que tu queres? É isso que tu queres? Montar um acampamento. Bem, eu não tenho um kit de acampamento. Vê lá, tio. Não posso acampar aqui. Eu não sei o que. Ah, ok. Está aqui um kit de acampamento. Boa, boa. Um kit de acampamento modesto. Vamos lá montar agora ele. É modesto, mas é o que eu tenho. E também foi achado. Por isso, é normal. Bem, então o que é que me podes dizer? Deixa-me cá sentar aqui ao teu lado. Aqui mesmo ao teu lado. Bem, conta-me coisas. Como é que tu e o teu irmão vieram aqui parar? Não é como um campfire para fortalecer as boas das cumprências. Oh, o que é que és a minha amiga? Então eu levo o kit de acampamento comigo. Ok, bom saber. Bom saber que não se gasta de uma só vez. Vamos embora. Estás à espera de mais alguma coisa? Ou podemos seguir em frente? É pra... Mas para onde é que raid na flora? Está ali Goblins. Ok. Podemos matar os Goblins. Já que o gajo não é lá muito lutador. Segundo ele. Por isso, cabe a mim e a Scarlet matar os Goblins. Scarlet, está em frente. Ah, está tudo morto. Não foi assim muito difícil matar estes miseráveis. Pontos de corda colapsarão se você destruir as estacas de suporte. Ok, isso parece ser interessante. Quer dizer que se algum inimigo tentar atravessar a ponta, eu posso basicamente tirar-lhe o chão debaixo dos pés. Já estamos a chegar muito perto do nosso objetivo. É pra aqui que está o teu irmão? Hã? Será que ele está a ouvir à da esquina? Mas que raio de ervas é que ele veio coletar tão longe? Isso é um... Não, ninguém te consegue ouvir. Preciso de ajuda. Sim, não admira que precisas mesmo de ajuda. Claramente. Claramente estás a precisar de ajuda. O número de inimigos, ursos, cães, lobos, seja lá o que é que isto for que está aqui. É um bocado ridículo, sem dúvida. Ok, vamos tentar queimar-los a todos. Virem lá, cão quente. Estes carros de cachorro quente. Anda, atacou. Isso mesmo, enquanto ele está no chão. E dá aqui mais, credo. Quanto é que raio aquele chão? Morro, 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 morro. Au! Estou quase morto. Do quê? De um ataque ou dois? Vem, está bem que eu tenho a melhor roupa inicial, mas credo. Ok, só falta mais este cá. E está tudo morto. Mais uma vez, venham cá curados, credo. Eu, também eu, também eu pensava que era o meu fim, mas consegui-me safar, consegui-me safar. Ah, isso foi um erro. Como você está se sentindo? É um bocado ridículo. Ah, estás a falar do teu irmão. Não, não é o Ian que tens que agradecer, é a mim. Ah, mas ele não tinha quem lhe pôr-te essas costas. E aí, que tal se mexesse os lábios enquanto falo? Já, vamos, que eu tenho mais coisas que fazer. Oh, ainda coletou as ervas, tão querido. Bem, eu tenho várias queixas da minha parte. Primeiro, eu quase que ia morrendo. Segundo, não me pagaram o suficiente para isso. Terceiro, eu quero essas ervas. Quarto, eu não gosto de ti. Ah, agora temos de escutar os irmãos de volta. Talvez seja um trabalho mais fácil do que eu tenho as minhas dúvidas. Estou nisso há muito tempo e tenho muito a compartilhar. Se você precisa de qualquer advogado, apenas diga a palavra. Ok, como vê livre de pessoas irritantes. Além de mandar elas pelo precipício abaixo e elas voltarem à vida. O que não resultou lá muito bem. Tens alguma solução permanente? Já, eu sei, mas isto é fruta. Fruta é essencial, mulher. Ah, é verdade. Entretanto, eu descobri nos baús aqui três livros. Deus Fulgrante, Grimório, Oxelida, Evoca, Feitiço. Pode ser utilizado até mesmo por não usar-os de magia. Evoca, Tempestada, Mor. Uma coisa que eu não sei é se posso usar ou aprender. Mas do que parece, eu só posso utilizá-lo. Por isso, se calhar, tenho que encontrar um inimigo para poder utilizá-lo. Ou então, equipá-lo na bolsa. Ou coisa assim, para depois utilizá-lo como se fosse assim um coisa rápida. Deixa lá ver se dá para fazer isso. Este NPC não é aquele que aparece no trailer do jogo. O que é? Barron? A questão sobre o meu regime de treinamento. Eu nem sei que tu és. Eu suponho que isso era uma dúvida. Ninguém me levou para o treinamento como você fez. Espera-me me enlistar? Por que é que eu irei fazer isso? Não. Uma pena. Por que é que eu me pena? Eu esperava que você adicionasse a nossas rankas. Você parece que você seria fit para a batalha, mesmo se eu tivesse a chamar de você. O que é mais do que eu posso dizer para o resto. Eu não quero saber se tu és uma besta não. E quantos é que tens? É fácil dizer do que é feito. Especialmente quando as armas que tivéssemos prometido ainda chegaram. Tizem like to boost their morale, having rusted steel to train with. Não me digas que és que eu encontro as armas. Mas eu não daria algumas armas decentes e um soldado para actuar como exemplo. Alguém com motivação para crescer. Isso iria lhe dar um fogo debaixo deles, eu acho. Talvez você pudesse nos ajudar. Eu sei muito a fazer a alguém, não é um estrangeiro. Mas eu não sei muito a fazer. Muito apreciado. Nós vamos ter o que você puder. A proposta do senhor Barron é muito entendida. A armação motivada e os soldados motivados são os pilares de qualquer militar. Apesar de até o momento o caminho ter sido muito linear. Eu se não tivesse feito este pequeno desvio. Nunca iria encontrar provavelmente esta missão. Mas agora sei que ela está aqui. E sei que vou poder encontrar umas armas quaisquer. Para dar a ele. E encontramos entretanto Luna Luz. Não sei para que é que serve esta erva. Mas por agora também não vou ficar aqui para descobrir. Vamos lá voltar para o nosso caminho. Para escoltar estes dois desgraçados de volta à aldeia. Finalmente chegamos à aldeia, credo. E que tal dinheiro? Dinheiro. Ai, estou exaustado. Mas posso restar depois que tenho entregado estas ervas. Estou de volta em breve. Bom, meu. Ele está na aldeia. Agora é um bocado difícil de acontecer-lhe alguma coisa. A não ser que seja bandidos que eu não tenha visto na aldeia. É, ele também estava bem. Ele pelo menos estava vivo. Aguentar-se contra cinco lobos. Quando meu irmão me disse que ele ia achar aquelas ervas. Eu não me reuni com ele. Dizia que era muito perigoso. O que com os monstros atingindo estranho de tarde. E eu estava certo. Mas talvez não teria acontecido se eu só estivesse com ele. Talvez. Meu irmão é sempre o que está fazendo a iniciativa. Enquanto eu estando com as minhas mãos em minhas bocas. Mas hoje o desadventura me mostrou que o caminho em frente é o que com menos desesperos. Mesmo quando você não pode ser certeza de onde ele leva. Você conseguiu salvar Norbert. E talvez isso é tudo que importa. Mas ainda, eu não posso ajudar mas me perguntar se eu não poderia ter perdido ele algum do dolor e medo que ele sofriu. Se eu não me derrubasse mais tarde. Bem, dois tinham mais chance de ter afirgantado os lobos. Realmente isso é verdade. Bem, parabéns por essa decisão. Agora paga só 1.500. Capa caseira. Deixa lá ver. Espera aí se cara do teu jato. E se está bem? Bem, agora parece ainda mais um pedinte do que aquilo que eu parecia. Mas antes de avançarmos para já na missão principal. Nós temos o treino de um leonino e temos o trono de sobrano que é a missão principal tal e qual como esta. Treino de um leonino. Encontra um soldado motivado e encontra 3 espadas. Onde é que é que eu vou encontrar um soldado motivado? Ei, tu és um soldado motivado? Se você estiver em necessidade de ajuda, é isso que você requer? És um soldado motivado ou não? Não, não parece que este seja um soldado motivado. Bem, como eu não sei onde encontrar um soldado motivado, vamos falar outra vez com o Gregor. Já, vamos lá embora. Estou pronto. Boa. Então, deixe-nos estar no nosso lado. Mas olha, agora já está, já está. Eu espero que tu me defendas, Gregor, porque eu sou muito frágil nestes momentos. Ah não, aquele acho que não é um soldado motivado. Acho que é o gajo com quem nós vinhamos. Mas, segundo a minha peão, ou segundo a minha amiga Scarlet, eu posso tentar encontrar as armas num baú. O que pode vir a ser útil se realmente encontrarmos uns quantos. Mas, de resto, não há muito a fazer para encontrar o soldado motivado. Eu tenho que, não sei, não sei como é que tenho que encontrar. É falando com as pessoas até poder descobrir um soldado motivado, aparentemente. Vocês não falam muito. Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. Está ali, então, inimigos. Deixa cá utilizar para ver como é que é. Ok, ok. Foi um desperdício, sem dúvida nenhuma. Que foi, por isso vamos lá nos aproximar deles. E agora, trilha do inverno e usar. E deixa lá ver se não há... Ah, infelizmente, impede que eu use. Por isso, deixa lá ver se eu me encostar aqui ao canto. Eu consigo utilizar agora. Yep, consegui. Consegui mesmo utilizar. Muito bem. Uh, baú. Ok, eu luto em contra eles. Eu vou aqui ao baú, ok. O que é que temos no baú? Revigorante de frutas. Estes, aqui, estes Goblins, não me parecem ter aqui nada. Ainda sofreu um bocadinho de dano, por isso deixa cá curar um bocadinho. E eu ainda estou curioso em ver o que é que o último livro faz. Isto quer dizer que eu tenho o direito ao trono? Ok, temos aqui Harpies. Deixa cá ver, usar. E acho que... Bem, não fez nada. Então, e tal se me acordares? Ah, acorda-me. Ah, acorda-me. Ok, ok, afasta-te delas. Deixa-me aqui curar-te. Ok, e agora vamos lá outra vez. Experimentar mais uma vez. Usar. Infelizmente, utilizar os livros demora um bocadinho. Tudo, mas ok, o de fogo faz então esta coisa aqui. Onde é que está? Já mataram? Bem, vocês são eficazes. Eu gosto disso. Eu gosto de ser um eficaz. Pena de Harpies, provavelmente vai... Oh, Creta! Estou a provocar um pequeno incêndio aqui na floresta. E a Scarla também subiu de nível, tal e qual como o meu Geralt ainda há bocado. Para onde é que vamos? Talvez, podemos retirá-lo por força. Aonde? Eu acho que tem que ser, se calhar, algum tipo de soldado, algum lutador, para poder mandar isto abaixo. Oh, não! Oh, não! Afinal de contas, não é preciso. Eu consigo fazê-lo muito bem, só que o meu feitiço de incêndio. O que é interessante. O incêndio estar a destruir aquele calhau todo. Será que existe aqui algum tesouro escondido? Ou é só um atalho? Ou existe aqui mais Harpies? Talvez exista aqui alguma coisa. O que é isto? Ok. Uma Jasper. Isto parece ser giro. É uma estátua muito louca, mas tudo isto para encontrar uma Jasper. Não há aqui, rigorosamente, mais nada. Eu não estou a dizer que foi um desperdício de tempo, mas foi uma beca um desperdício de tempo. É bacana, é aqui ou temos que continuar a andar? É que eu já estou um bocado cansado. Eu vou pedir-lhes a abrir a porta. Ah, obrigado. E lá vai ele. Quem é isso que você trouxe com você, Watchhead, senhor? Um arrecado, por todas as aparências. Um arrecado? Outro pretender, você quer dizer? Eu vejo que o Ascension do Sovereiro fez nada para impedir tantos charlatãs de pular o seu trade. Isso é incêndio. Este é um que exigna a lojalidade dos pawns. O que? Impossível. Você sabe bem como eu, que pode haver apenas um arrecadinho e ele está no palácio. Estou bem consciente de como preposterosa a ideia é, obrigado-lhe. Mas, como eu não acredito no meu lugar de governar sobre uma questão, eu faria o meu reporte para a capital. Se a criação é falsa, nós vamos ser recompensados por nossos problemas. Se a criação é verdade, porém, nós podemos dizer. É que eu tenho as pernas frias. Obrigado, Gregor. Vamos lá. Já agora, o que é que há para aqui que eu possa ver? Para ser um acampamento de alguma espécie, mas não posso simplesmente atravessar. No momento. No momento. E quem é que estás a chamar impostor? Hã? Como te atreves, ok? Como é que tu te atreves a chamar-me impostor, soldado? Eu espero que morres. Deixa lá ver. Ioblou, 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 ioblou. Vai ser comido pelos tentáculos. E do nada ele vai aparecer aqui, não vai? Já. Ok, ok. Eu desisto. Eles não querem morrer por nada. Credo. Norte de Vermundo posto. Então ainda vamos ter que continuar a andar até ao meu objetivo. O portão é só um checkpoint. E ainda não é o sítio que eu tenho que ir. Ei, tu não eras tu que me vias estar a mostrar o caminho. Por que é que tenho que ser eu a indicar-te o caminho? Eu não sei onde é que fica a tua vila, aldeia, cidade, capital, seja lá o que for. Um cartão de oxe foi pensado para nos encontrar. Mas ainda não é onde está em vista. Ou pode ter falado. Ou posso ver o baú que está ali dentro da tenda. Ok, espera aí, espera aí. Deixa lá ver o que é que tem. Fruta seca. Infelizmente se isso é uma recompensa comum eu não quero receber. Quer dizer, dá para criar itens, estão a ver, mas eu prefiro dinheiro. Porque sai caro descansar nos zines, sai caro armaduras, sai caro armas. Mas, aliás, eu ainda não comprei nenhuma armadura. A vida é isso, não é? Não tenho dinheiro, sou pobre. Uh, mais um livro. Deus Fulgrante. Ok, continuemos. Eu já apelhei... Uh, está aqui outra pedra. Já apelhei grande parte do que havia ali no acampamento. E já posso chamar aqui. Isto é só para chamar peões, certo? Mas, ao mesmo tempo, eu estou a ganhar pontos. Uh, outra coisa aqui. Isto é bem pesado. Isto é mesmo pesado como o caralho. Scarlet, podes ficar com ele. Uh, já, vou dar a Scarlet. Ok, obrigado Scarlet. Seu uma querida e aguento esse peso todo. Está bem fofa. E está ali outro baú. Mas, como é que eu vou para aquele lado sem ser comido vivo, gamers? Alguém me sabe dizer? É aos pelinhos? Ok, é aos pelinhos, claramente. Espero que isto seja um baú, certo? Fragmento de Vitalito. Eu já tinha encontrado uma na casa da outra gaja. Que eu acho que isto vai servir para nós viajarmos rápido. Ou, pelo menos, é parte de maneira que nós podamos viajar rápido. do que ali nas coisas que dizia sobre ela. Bem, vamos lá embora Scarlet. Não há aqui mais nada para mim. Não? Que cansaço. Eu poderia cochilar aqui mesmo. Boa ideia. Que tal se cochilares aqui mesmo? Uh, de preferência ali embaixo. Yeah. Uh, e está ali outro baú. Uh, gamers. Acho que valeu a pena mandar este desgraçado. Oh, credo. Oh, credo. Falhei e morri. Oh, onde é que é o meu último save? Eu acho que foi no portão. Eu consigo descer isto. Ok, não morri. Não morri. Isso é bom sinal. Agora, o baú está mais abaixo. E vamos lá ver. Será que ele tem alguma coisa de jeito para mim? É um peixe. Não é bem o material Scarlet. Oh, o que é que se passa aí? Eu gosto de atingir fios e prefiro o combate. Homem, não me interessa. Vai à fada. Não vejo que houve uma grande explosão? Para que é que estás a falar comigo? O que é que foi isso? Gregor? O que é que houve aqui? Eu acho que vou lutar contra o meu primeiro Cyclops, talvez. Ou o meu primeiro Troll. Não sei ao certo. Este está-se a preparar para lutar. O que é que há? Oh, é Goblins por agora. Não, 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 não. Bate, 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 bate. Porque eu não posso desviar. Eu só posso saltar. Ei, a minha Scarlet subiu no rank. Não, desviado para o lado. E agora incendiou-se. Ah, sério? Que treta. Eu gostava mesmo de saber porque aquelas rochas simplesmente explodiram. Houve aquela queda de rochas. Mas parece que não há grande explicação a não ser porque sim. Porque sim. Eu não sei se isto é... Bom sinal. Já, eu estou a ouvir ali um rushnar. Já, bem parecia que não era bom sinal. É um Cyclops. É um maldito Cyclops gamers. Eu preferi não encontrar nenhum em lado nenhum mas... Posso queimar um bocadinho? Talvez isso adianta alguma coisa. Scarlet? 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 A minha querida Scarlet te dá um bocado de salveia? Scarlet? 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 Vem até mim? Vem... Oh Scarlet... Ah, esquece Scarlet. Já não podes vir até mim. Eu é que vou ter que ir até ti. Ok. Deixa a minha Scarlet. Eu revivo a minha Scarlet. Ok? Ok Scarlet. Aguenta aqui firme. Deixa procurar-te um bocado. Ainda bem Scarlet. Tu e eu estamos mal de vida. Mas tu já morreste duas vezes Scarlet. Scarlet. Scarlet cede aí de cima. Eu sei que estás num bom sítio como a Arqueira. Mas num mau sítio para sobreviver a ele. É melhor. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Que eu estou-me a esquecer. Que eu tenho isto. Boa boa boa. Temos o aporte de utilizar mais um Gamers. Vamos lá. Ok. Fez lá no mundo. É o suficiente é para matá-lo? Oh Scarlet. Eu vou ter que te salvar não é? Acho que não. Oh credo. Oh credo. Oh credo. Isso mesmo. A Scarlet está-se a curar. O que já não é nada mau. Vamos lá queimá-lo mais um bocadinho o pé. Ai queimou. Isso mesmo. Oh caraças. Como é que há uma marretada nos pormos. Que até andei de lado. Ok. Agora sou eu que tenho que me curar. Scarlet. Outra vez. Bicha. Oh não. Não, 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 não. Não. Oh. Oh. Fui com os porcos. A sério. Fui logo com os porcos pá. Vamos lá. Ronda número 2. Toma com um calhão no braço. Hahaha. Hahaha. Espera. 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 Então. Ataca ou caraças. Eu não quero saber disso. Ataca ou. Olha agora hein. É que nem isso que eu me estava a deixar utilizar a porcaria dos meus itens. Ai. Utiliza lá isso no gajo. Não faz nem quase nada nenhuma. Sério. Não faz quase dano nenhum. Deixa lá cá. Oh. Espera aí. Espera aí gamers. Esperem lá aí. Eu tenho uma ideia. Provavelmente vai ser uma ideia estúpida. Mas eu tenho uma ideia. Eu acho que ele primeiro está-me a seguir. Que é logo a primeira coisa. Não. Já não me está a seguir. Ok. Então eu só tentar mandar isto abaixo. Será que vai resultar? Será que vai resultar? Ho ho ho. Ok. Bora Scarlet. Matei o Cyclops. Não. Não morreu nada. Não morreu. É pena. É pena. Vamos. Vamos. Sabemos que ele ainda está vivo. Ele ainda está vivo. Vai. Dá-lhe agora com o livro. Ok. Eu não esperava que aquilo resultasse. E está morto gamers. Eu sou mesmo bom nisto. Já viram bem. Parece que sim. Parece que sim. Parece que sim. Parece que sim. Talvez. Queiram ser. Reis? O que é que me deste? O que é que me deste? O que é que me deste? Ok. Bom saber. Bem. Por acaso tu tens sido uma grande ajuda. Por acaso tu tens sido uma grande ajuda. Claro. Se você gostar de continuar a nos acompanhar. Você ainda está bem-vindo nos reunir no Oxcart. É a sua decisão. Ok. Obrigado. E onde é que está o tal carrinho que eu posso levar para chegar lá mais depressa? O que é que o Cyclops tem? Osso áspero. Espera. Ele tem mais coisas? Olho deformado. Mais um osso áspero. E não tem mais nada. Vamos embora-se. Ah. Aqui está o cartão agora. Você deseja nos reunir? Eu já estava na carroça. Tive de voltar para trás. Mas sim. Irei-vos acompanhar. Não me apetece andar agora no momento. Bora. Scarlet. Scarlet. Vamos de leia. Scarlet. Vais a pé? Está bem. Então vai tu a pé. Que eu não vou. E não são poucos. Não são poucos. Então vamos lá. Prontos. Ok. Eu ajudo-vos. Credo. Eu é que tenho que fazer tudo nesta esponca. Primeiro deixa-me curar a mim mais a minha Scarlet. Scarlet vem cá. Eu ainda não te curei Scarlet. Vem cá para isso. Não me deixe catar enquanto eu preparo o meu feitiço. Tostas mistas. Nada melhor que uma boa tosta mista. Não acham? Pagar? Eu? Não queres mais nada não. Na manhã seguinte. Que belo castelo. Um aqueduto um bocado destruído. Ver North. Capital de Vermund. O gajo parece muito emocionado. Por algum motivo. Não sei porquê. Aspirante? Não. Eu sou um full-fledged arisen. Capitão Brandt. Esse indivíduo. Esse indivíduo. Summonou um peão através de uma riftstone. Vários witnesses podem atestá-lo. Sim? Mas eu admito que eu tive minhas dúvidas no primeiro. Parece que isso não é um desespero. Esse não é um bom tipo. Ele salvou nossas escutas no caminho aqui. Várias vezes. Como decreto pela grande vontade do nosso mundo. Onde é que está escrito? 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 Onde é feito? Onde é que está escrito? Aplausos de Dr. Eu pego a sua perdão pela minha insolência, sua majestade. Se a rejeição de uma rejeição tinha aprendido da sua existência, eu medo que a sua vida teria sido em perigo. Eu não tinha escolha de tratá-lo como pretender, menos que as minhas ações derramam suspensão de olhos de olho. Então você realmente perdeu a sua memória? Nesse caso, eu deveria explicar a situação antes de procedermos. Você, e ninguém outro, é o Sovereign. O único governador legítimo deste reino. Alguns dias passaram, você enfrentou o dragão na vila de Melv, onde você se tornou. A gente se rejeitou, por que a nossa verdadeira lija que finalmente apareceu, e nos anos de longos anos de reino de consul. ainda, não todos celebraram o seu vencedor. Por que? Alguns meses atrás? Um, 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 Mas, com a sua majestade, eu não tenho intenção de trocar as minhas mãos como Disa Playzer Games. Eu deveria devisar alguns planos para adicionar a nossa causa. Próximo, visite-me uma noite em uma taverna que possamos discutir... Seja logo o título de majestade. Você deve ter um bom senhor, sem mais. Estamos claros? O outro deveria prever assistência. Auxiliar na evacuação da população e realizar missões de reconhecimento conforme necessário. Neste caso, espera-se que todas as tropas deixem de lado qualquer discordâncias de fé ou de cultura e se dediquem inteiramente ao seu dever. Muito bem saber. Entretanto, eu passei de nível... Mas, gamers, eu vou ficar por aqui neste vídeo de Dragon's Dogma 2. Tivemos uma boa aventura ao chegar até a cidade de Vermont. O que é que tu achaste do vídeo? Qual a tua parte favorita? E claro, se quiseres ver mais, diz nos comentários e também deixa o teu like. E não te esqueças de ver os links que estão afixados no comentário ou no topo da descrição. Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo, por isso, gamers, continue a jogar.